E aí, tá chovendo? Ela continua, mês de fevereiro mudou, passou janeiro, começou fevereiro, mas as chuvas continuam e os alertas de tempestades por parte da Defesa Civil também se mantém, não só para a região de Franca, mas em várias outras cidades Aliás, chuvas e alagamentos, essas foram as cenas vistas não só em Franca, mas em várias cidades do estado de São Paulo 713, tá aqui ó, no telão da notícia, você vem comigo e acompanha a reportagem Alguns veículos ficaram cobertos pela água A rodovia Regis Bintencur precisou ser interditada, desde as 7 da noite, no trecho do quilômetro 276, em Embu das Artes Outros pontos da capital paulista também foram atingidos Ruas ficaram inundadas no centro e na zona leste No Itaim Paulista, as ruas ficaram alagadas, o corpo de bombeiros foi acionado Em Mauá, na região metropolitana, poucos minutos de chuva foram o suficiente para que as ruas fossem tomadas pela enxurrada Este carro chegou a ser arrastado Na cidade de Franca, a Defesa Civil entrou em alerta para temporais até o fim de semana O córrego Cubatão encheu e as ruas próximas precisaram ser interditadas Em Sorocaba, a Prefeitura decretou situação de emergência A represa Ituparanga ficou cheia e o rio Sorocaba transbordou, atingindo a região do Parque das Águas